Oi, amores! Tá começando mais um vídeo aqui no canal, gente, e o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito doido, né? Não vai ser muito, muito legal. Eu espero que seja muito, muito legal, gente, porque eu tô com o coração aqui na mão. Eu decidi cortar a minha franja, igual a franja da Gabi Brandt, que provavelmente se você tem tiktok ou instagram, você já viu que tá todo mundo cortando a batida daquela franja. Que chama, eu acho que Bardot Bangs, alguma coisa assim, não sei falar inglês, mas é uma franja que ela, tipo, tem um degradê, sabe? Ela fica bem bonita quando você escova o cabelo. Eu fiz muita cagada no meu cabelo e eu sempre gravo pra esse canal. Ano passado, exatamente nesse mês do ano, eu cortei a minha franja aqui, só que o meu cabelo é repartido no meio. Então minha franja, ela nunca ficou assim, ela ficava, tipo, uma pra cada lado aqui, bem na franja, um risco franca. Gente, ficava horrível. E aí minha franja, agora que ela tá crescendo, olha onde que ela tá, eu consigo colocar ela pra trás da orelha, agora, consigo fazer um rabo. Eu fiquei um ano sofrendo com aquela franja. Quem me segue no tiktok, no instagram, acompanha o ator, porque, gente, sério, sofri demais. Que, inclusive, se você não me segue nas minhas redes sociais, vai lá me seguir que tá passando aqui na tela, tanto no insta como no tiktok também. E já aproveitando aqui pra falar que se você é novo aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, ativa o sininho, que tem vídeo toda semana aqui no canal, duas vezes na semana, terça e quinta, às 6 horas da tarde. E também já deixa o like e compartilha com seus amigos esse vídeo. As cagadas, gente, sempre grava aqui pro canal as cagadas do meu cabelo. E aí hoje eu decidi que eu vou cortar essa franja. E qual que é a minha ideia? Como a minha intenção é só dar um degradê pra ela, eu não vou tirar o comprimento. Então eu só vou fazer um piquezinho aqui. Não vai mudar nada na minha cabeça. Espero que assim permaneça. Agora é exatamente 9h21, uma da noite. E eu tô gravando esse vídeo e vou cortar meu cabelo, que legal. No banheiro agora eu vou tomar um banho, vou lavar esse cabelo, porque ele tem que estar molhado pra fazer essa franja. E daí eu vou fazer a franja com vocês. Falei pro meu namorado que eu ia fazer e ele já falou assim, se você fizer isso, cara, você não vai chorar na minha cabeça depois. Ano passado, quando eu cortei minha franja, eu... Gente, eu vou deixar umas fotos aqui. Ficou horroroso. Eu fiquei parecendo o... O da Iblood. Eu não fiquei parecendo de titãs de chororol, beissola. Eu fiquei horrível. E agora que ela tá começando a crescer, que o meu cabelo tá começando a ficar bonito, eu vou cortar. Gente, vou tomar banho lá, vou lavar esse cabelo aqui. Pra gente finalmente fazer esse corte. Então, aguarda um pouquinho aí. Bom, gente, saí do banho já. Já tô com o meu cabelo penteado aqui, lavei. Eu lavei com esses dois shampoos aqui. Passei primeiro esse daqui, que é da Nuvex. Que ele é esse Dr. Rissino. Gente de Deus. Se você puder comprar esse, eu compro, viu? Porque ele é muito cheiroso. Ele é de hidratação. Ai, gente, eu sou assim, eu sou dessas. Eu não compro shampoo pelo que ele é. Eu compro shampoo pelo cheiro. Eu vou comprar shampoo, eu fico cheirando. O que mais me agradar no cheiro é o que eu compro. Talvez eu já comprei shampoo de caspa, já comprei shampoo pro cabelo enrolado, pra cabelo loiro. Já comprei tudo quanto é shampoo que não era pro meu cabelo. Mas é que eu sempre compro pelo cheiro. E esse aqui é cheiroso demais, viu? Depois eu passei esse daqui da OGX, que ele é o de argan, de óleo de argan e morococo. Sei lá. Esse aqui, ó. Depois eu passei esse daqui, que ele também é bem cheiroso. Não? Muito cheiroso. Você é doido. E esse condicionador, que é o conjuntinho do shampoo. Ui? Que é o de Dr. Rissino também, que ele é bem cheiroso. Ai que eu gosto de fazer depois que eu lavo o cabelo. Eu tenho que comprar um indicado, um creme de pentear, né? Mas enfim, eu pego só um pouquinho assim do condicionador, passe na mão e passe no cabelo. O segredo, gente, que daí ele fica cheirosaço, sabe? Eu sou a louca do cabelo cheiroso. Vocês não tem noção. Gente, o indicado é você usar um pente. Eu não tenho. Mas tesoura eu tenho bastante, ó. Eu peguei a tesoura da cozinha. Esse daqui que é uma tesoura antiga, antiga, antiga minha. Da escola do meu irmão, que tá levemente suja. Mas peguei essas três tesouras. Então por tesoura o cabelo não vai ficar ruim, não. Agora eu não tenho pente. Precisa ser um pente. E agora, gente, vamos pro corte, né? Tá. Eu vou começar dividindo o que já é minha franja. Ó a minha escova. Cheia de cabelo, minhas amigas. Não clica comigo disso. Aí eu vou começar dividindo o que já é minha franja. Calma. Meu cabelo, peraí, gente. Vamos repartir isso aqui. E... Ai, cabelo, meu, já dá um saco. Ó, tô repartindo. Mais ou menos igual quando eu cortei a minha franja. Porque daí eu vou pegar só os cabelos que é franja, entendeu? Que aí fica mais fácil. Tá. Repartir. Agora a gente perdeu. Gente, eu não assisti nenhum tutorial. Eu só realmente vi muita gente fazendo isso aqui no TikTok e a Gabi Brandt, né? Assistiu o tutorial dela também. Isso tá repartido. Agora eu vou tirar esse cabelo aqui, que não é franja. Vou fazer assim pra ver todo o cabelo que é franja que tá misturado ali. E esse cabelo aqui não é franja, aí ele volta lá pro lugar de onde ele não... E ele devia ser franja, porque é uma repartição com o que ficou. Mas eu não vou mexer em cabelo que não é franja, porque eu não quero cagar. Porque já é cagado. Vou tirar meu cabelo. E eu vou deixar minha cabeça bem reta. Que legal. Tô chegando a nada. Aqui no meio, tá? Essa mecha. Tá, tá no meio, ó. Aí você penteia uma mecha... Ui, pra cada lado. Essa mecha aqui eu vou dar uma enrolada, né? Eu vou colocá-la aqui atrás. Vamos começar por esse lado aqui. Essa é a reta. E pentei ela agora aqui pro lado. Depois que você pentei ela pra lá, eu não sei se é assim ou se é assim que corta. Deixa eu pensar. Se eu cortar ela assim... É, é assim que corta. Não quero tirar comprimento da minha franja, então eu vou cortar bem pouquinho, ó. Espero que fique bom. Foi. Senhor, o que que eu fiz? Enfim, né? A gente não dá pra ter uma ideia, né? Meu Deus, gente. Em nome de Jesus, peraí. Percada aqui que eu vou dar uma de cabadeira que eu sou dessas. A gente pode fazer assim. É que eu não consigo fazer nada com a mão esquerda. Essa é a verdade. Gente, vocês estão vendo como ficou meio feio? Ficou horroroso. Ficou muito feio. Agora eu vou fazer do outro lado, gente. Eu acho que até então tá dando certo, ó. Ainda consigo colocar atrás da orelha. Tá bom demais. Eu vou fazer aqui desse lado agora. Você tem que puxar e deixar retinho, ó. Porque eu fiz no outro cabelo assim, ó. E aí eu juntei. Aí o que acontece? A mecha que fica aqui no meio, que fica aqui no final, ela vem pra cá. E daí quando você corta, ela fica no meio. Aí fica tudo desigual. Então você vai pegar, ó. Você vai pentear. E do jeitinho que você passar pra cá, você vai deixar. Porque tá tudo retinho aqui em cima, entendeu? Pra ficar o degredinho certinho. Cabelo. Ó, tá dando certo, vocês tão vendo? Meu cabelo já tava sem corte, entendeu? Da última vez que eu cortei. Aí tipo assim, igualzinho, igualzinho. Um lado não vai ficar do outro. Ó, ficou muito diferente. Vocês tão vendo que essa parte final aqui, vocês vão estar mais curta, parece. Não, se ela tem menos cabelo. Enfim, gente, é isso. O que que eu vou fazer agora? Eu vou secar esse cabelo pra deixar do jeito que tem que ficar. Mas é aparentemente assim, molhado, ó. Não mudou muita coisa. Graças a Deus que eu tava com bastante medo de mudar. Saiu, não foi muito cabelo também não. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, não foi tanto cabelo. Tenho mais um pouquinho aqui, mas... Enfim, gente, vou secar isso aqui. Vou fazer alguma coisa na minha cara. Tem que secar com o secador, sabe? Tipo, fazer escova mesmo com a escova e o secador. Só que eu não tenho. O meu secador é esse aqui, que é uma escova que ela seca e alisa. Então, eu vou secar com isso. Depois eu vou pegar a chapinha pra virar ela bonitinha, tá? Porque esse daqui não dá pra virar. Então, bora lá. Sequei o cabelo, mas ó, que legal que já ficou. Agora eu vou passar uma chapinha. E eu tô achando que eu vou ter que, sei lá, não sei se eu vou ter que cortar mais. Eu tenho esse hábito, quando eu corto meu cabelo, eu fico achando, ah, não tem que cortar mais. Mas é que desse lado, ó, ela ficou certinha, tá vendo? E desse lado eu não tô, sabe? Acho que vou pegar essa mecha aqui, eu vou cortar. Pera aí. Pronto. Agora parece que tá mais certinho um pouquinho. Fazer o quê? Vou passar um pouquinho, assim, nas pontas. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. Você pega a mecha e você dá uma viradinha. Que lindo que fica. Dá uma viradinha. Assim. E aí, olha lá. Amei. Que babado. Chama, bebê. Então, gente, esse foi o resultado da franja. Confesso que eu tô apaixonada. Eu amei. Não quero mais ter franja. Só que não daquele jeito que tava. Não tava me agradando. E eu vi todo mundo fazendo essa franja na internet. Falei, não, vou tentar. E eu consegui fazer, como vocês viram, tirando super pouco do meu cabelo. Então, assim, não tem, ó. Consegui fazer aqui. E se tivesse ficado ruim, é só colocar aqui pra trás da orelha que tá tudo certo. Mas não, eu amei. Sério. Com o rabo de cavalo, ela deve ficar maravilhosa. Finalizei meu cabelo com esse olhinho aqui. Que é um olhinho liso supremo da Avon. Bem cheiroso. Bem, bem, bem cheiroso. E eu amei, gente. Sério, o resultado. Adorei fazer um penteado, colocar uma tiara. Vai ficar super legal. Eu adorei. Coloca aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam. Vocês veem que ela ficou com o degradê certinho, né? Mas eu não deixei também tão marcada o degradê. Porque a minha intenção não era encurtar tanto ela. Mas esse foi o vídeo, gente. Então, se vocês gostaram, deixa bastante like aqui pra eu saber que vocês gostaram. E também comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam. Se vocês acharam que ia dar certo. Canta aqui pra mim. Também comenta se você já fez na sua casa, que eu acho que tá todo mundo fazendo. Então, comenta aqui pra mim o que vocês acham. Se você não se inscreveu no canal ainda, já se inscreve aqui embaixo. E ativa o sininho que tem vídeo toda semana aqui. Duas vezes na semana, terça e quinta aqui no canal, tá? E eu espero vocês. Me segue nas minhas redes sociais. Estão postando aqui na tela. Tanto no Instagram como no TikTok também. Que por lá eu tô bem mais presente no meu dia a dia. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande no coração de todo mundo. E tchau.